O DJ Buarque, nós mostramos ontem aqui que explodiu um rojão na orelha dele, o ex da Bia Miranda. Ex da Bia Miranda, neta da Gretchen. Chamaram ele de mentiroso e ele tá irritado, o Fabíola. Me dá a imagem aqui do momento que estourou o rojão. Ele fez uma brincadeira com os motoqueiros, com os motoboys. 20 mil de reais em gasolina num posto. Era só chegar e abastecer até gastar 20 mil. Olha lá. Aí fez uma fila. Aí ele soltou o rojão agora, ó. Pum. Estourou na orelha dele. É, machucou. Tá barulhando estranho. Precisou reconstruir a orelha. Olha, precisou reconstruir a orelha. Mas aí chamaram de mentiroso, Fabíola. Então, olha. O DJ Buarque, ele ficou ferido depois de um acidente aí com fogo de artifício num posto de gasolina que a gente mostrou aí, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele prometeu distribuir 20 mil reais em gasolina pros motoboys. Tá. A gente tá mostrando aí como é que foi o acidente. Mas deu pra ver que estourou na orelha dele. Estourou na orelha. Aí o Buarque foi pro hospital, precisou fazer uma cirurgia pra reconstruir a orelha. Aí muita gente começou a criticá-lo, falando que ele tava se fazendo de vítima e chamando ele de mentiroso. Vamos ver. Eu vou querer reconstruir a minha orelha. Ficar com uma orelha assim e a outra assim. Só se for pra competir com os meus amigos. Porque bonito eu sempre fui. Maravilhoso também. Agora eu vou ficar um pouquinho menos bonito, entendeu? Mas dá no mesmo. Agora, tramar que eu cortei a minha orelha. Minha filha, com todo o respeito, mano. Obrigado aí. Mó paz no seu coração. Tá ironizando. Vocês estão inventando que eu criei essa situação? Quando explodiu, não dá a impressão que era no ouvido direito a explosão? Deixa eu ver, peraí. Ouvido direito. Então, ele tá com um tampão no ouvido esquerdo. Ele até pôs a mão no ouvido direito, né? Agora, mostra a foto dele, por favor. A imagem dele. Olha lá. Ouvido esquerdo? Eita, é verdade. Será que não tá invertido por causa da selfie? É, tá certo. Na verdade, a orelha é direita. Ele espelha. Então, então. Quer ver? Se você fizer uma foto aqui, você faz uma foto aqui invertida. ó, 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 aqui ó, pum. Ai, caramba, errei. Aqui, ó, você faz a foto aqui, ó, ó. Aí, quando você vai ver, ó, parece que tá ao contrário, entendeu? Aí, eu acho que ele ia mentir, não. Você é desconfiado, hein, Lombardi? Não, não, me chamou atenção, né?